Olá, meus amores! Vamos à nossa aulinha de matemática. Durante os nossos estudos, nós aprendemos muitos números. Os números iniciais de 0 a 9, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conhecemos a dezena, que é representada pelo numeral 10. E vimos também que ele tem uma família, que é o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E vimos também o numeral 20. E a sua família, que é o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28 e o 29. Está indo para casa hoje uma apostila para vocês praticarem a escrita de tudo aquilo que já aprendemos. Hoje é a nossa última aulinha. Foi um prazer estar com vocês e espero que estejamos juntos no próximo ano, quando tudo isso passar. Até breve!